Unimotos, marca esse nome! Aqui você encontra qualidade e preço bom e você vai comprar bicicleta elétrica com preço legal, né Mara? Isso! Então aproveita, a partir de 3 mil reais você tem uma bicicleta elétrica com qualidade, você tem um custo-benefício maravilhoso. Uma bicicleta elétrica dessa, carregada, carga cheia, ela pode rodar quanto tempo? Ela anda duas horas. Olha que bacana! Melhor ainda, você pode fazer crediário próprio aqui. Isso, a aprovação é feita na loja, rapidinho. E ainda tem parceria com o Magazine Luiza? Isso, com as lojas do Magazine Luiza, na cidade de Birigui, Arassatuba, Tupã, Mirandópolis e Andradina. Agora, se você está querendo uma bicicleta super esportiva, também elétrica, mas se você depois no final do dia quiser vir pedalando, tem a High Power 600 watts. Ela é incrível, é uma eco-bike incrível, né? Nossa, perfeita! E ó, vem aqui pra você conferir como faz pra comprar, valores e muito mais. Aqui, Luiz Pereira Barreto. 353 Centro. Mara, fala o telefone. 33014652. E tem o WhatsApp. 997887026. Unimotos, marca aí e vem buscar agora a sua bicicleta elétrica, porque ela é... A loja mais completa de Arassatuba. Aproveita!